Quando você chegar ao chão E sentir que não valeu Quando o céu perder a cor Eu quero estar lá Quando o sol não quer brilhar E a chuva insiste em cair Por onde a vida te levar Quero sempre estar onde você precisar Quero ser o seu porto e o seu cais O seu amor e muito mais Oh baby, baby, é assim Você foi feito pra mim Não importa a hora ou lugar Vou aonde o coração mandar Dou a volta ao mundo pra te ver Eu só quero estar com você Eu quero estar lá Quando nada vai tão bem Você pensa em desistir Quando ninguém te entender Eu quero chegar Levando a sorte pra te dar Quero ser o seu porto e o seu cais O seu amor e muito mais Oh baby, baby, é assim Você foi feito pra mim Não importa a hora ou lugar Vou aonde o coração mandar Dou a volta ao mundo pra te ver Eu só quero estar com você Antes peraço pra mim Calma quando eu a se powder Com o seu metropolis Quero ser o seu porto e o seu cais O seu amor e muito mais Oh baby, baby, é assim você foi feito pra mim Foi feito pra mim Não importa a hora ou lugar Vou aonde o coração mandar Dou a volta ao mundo pra te ver Eu só quero estar com você Eu quero estar Por onde a vida te levar Eu quero estar lá